Eu quero destacar alguns dos nossos lançamentos, começando com esse livro do Dr. David Paulson, A Graça de Deus no Sofrimento, é possível que ele apareça aí na tela daqui a pouquinho. Esse livro que foi lançado junto desse outro, Fazendo Nova Todas as Coisas, também do Dr. Paulson, ambos lidam com a realidade do sofrimento na vida da pessoa. No primeiro, A Graça de Deus no Sofrimento, ele usa a sua própria experiência. Aliás, Paulson, que faleceu este ano, recentemente, neste livro, ele vai contar um pouco da sua própria experiência de sofrimento e como a Graça de Deus o assistiu. Um bom livro para aqueles que ministram em aconselhamento cristão, que podem utilizá-lo como uma ferramenta para consolar aqueles que passam por lutas. Este outro, Fazendo Nova Todas as Coisas, é um livro bem específico sobre restauração da esperança em casos de traumas sexuais. E, bem, talvez na nossa geração, não sei se mais do que outras, mas de modo muito forte, os problemas relacionados à sexualidade, o livro está ali projetado, são muito, muito graves. E aqui ele vai lidar com dois aspectos dos problemas relacionados à sexualidade. Tanto aqueles que sofrem por causa da sua própria imoralidade, da sua falta de freios, da sua incapacidade de lidar com as suas paixões e dos fracassos que enfrenta nesta área, ele vai oferecer conselhos bíblicos e preciosos para quem luta com problemas na área sexual, como também vai oferecer conselhos preciosos para quem passou por algum tipo de trauma de violência sexual. Este é um assunto muito sério, que afeta mais gente do que às vezes a gente imagina, e que também tem sido tema de muitas conversas de gabinete no aconselhamento ministerial, pastoral. E eu penso que é um livro que pode ser muito útil para quem serve na área de aconselhamento. Ainda nessa área, aliás, temos um outro livro de Edward Welch, que a FIOL lançou recentemente, chamado Aconselhando Uns aos Outros, Oito Maneiras de Cultivar Relacionamentos Saudáveis na Igreja. Neste livro, Edward Welch, ele vai ajudar ao crente maduro a buscar, através de relacionamentos que são desenvolvidos no ambiente da igreja, encontrar meios para servir as pessoas através do aconselhamento. Livrinho pequenininho, breve, mas muito rico no seu conteúdo. Ainda quero destacar esse outro livro aqui, Homens de Verdade, o Chamado de Deus para a Masculinidade, de Richard Phillips. Meus irmãos, no século, eu ia dizer na década, mas no século do feminismo e da inversão de valores no que diz respeito ao papel do homem e da mulher, e das discussões que acontecem nesse mundo aí fora, e que de alguma maneira chegam na igreja, uma posição afirmativa das escrituras sobre qual é o papel do homem, o que significa a verdadeira masculinidade, é alguma coisa mais do que necessária, é urgente. Então, neste livro, Richard Phillips, ele vai apresentar o que é o homem, o ser homem, à luz das escrituras. E é um livro que pode ser muito útil também para quem ensina, ministra, aconselha, para pais de meninos, um livro que eu quero recomendar. Tenho dois filhos, meu filho mais velho, aliás, fez aniversário nessa semana, 21 anos. Tenho outro menino de 17 anos. Tenho encontrado nesse livro aqui uma ferramenta aqui muito, muito rica para me ajudar a ministrar os meus próprios filhos. Eu quero recomendar esse livro também aos irmãos. Bem, eu vou destacar por último, tem mais um aqui, mas vou deixar ele para amanhã. Esse livro maior aqui que eu seguro, Deus fez tudo em mim, um livro para ajudar as crianças a protegerem os seus corpos. O livro é de Justin Hocombe, Lidson Hocombe, tem ilustrações, os irmãos estão vendo aí a imagem do livro, e veja, esse livro é muito, muito importante. Ele, de fato, é um livro que ensina a criança que Deus, é quem designou o ser humano, segundo a sua imagem e semelhança, e ajuda aos pais a ensinarem os seus filhos sobre as diferentes partes dos seus corpos, e especialmente as partes íntimas dos seus corpos. Tendo em vista o grande problema que nós enfrentamos também nos nossos dias, de modo muito intenso, de violência contra a criança, de agressão sexual contra a criança. Através deste livro, os autores, de uma maneira muito didática, e de uma maneira muito simples, numa linguagem muito acessível para crianças e para pais, ajudam as crianças, e aos pais, a protegerem os corpos das crianças, e a perceberem, quem sabe, algum tipo de atitude imprópria, maliciosa, que às vezes pode ser realizada contra a criança. Então, um livro muito importante, que é, acho que é uma ferramenta muito útil para ministérios infantis nas igrejas, para professores, para pais que querem instruir os seus filhos. Você pode tanto usar esse material, como presentear alguém, especialmente que tenha filhos pequenos, com esse livro. A CIDADE NO BRASIL